E aí rapaziada, tranquilo? Aqui é FalaHells e hoje rapaziada estamos aqui para mais um vídeo no canal Só que dessa vez é um vídeo rapaziada explicando para vocês a nova Game Pass que lançou do jogo Que é a Dungeon Chooser Map Ahn, Map Chooser na verdade E bom rapaziada, hoje eu estou aqui na conta do Diogueira, Diogo Rodrigo aqui Que ele me emprestou a conta dele para fazer esse vídeo Ahn, e rapaziada, é o seguinte, ele comprou essa Game Pass Que basicamente é que você escolhe o mapa da Dungeon que você quer ir Tem aqueles 3 mapas, Coliseu, Skypie ou Forest lá, Floresta Rapaziada, hoje eu vou dar meu veredito do que eu achei, como que funciona E se vale a pena você ter ele, beleza? Bom, é uma Game Pass que custa 350 Robux, beleza? Você consegue comprar ela pelo site do jogo, não é pela loja aqui ó Que tem aqui, opa, vazou o código e ninguém viu nada E ó, não é por aqui que você compra, beleza? Você só compra pelo site do jogo, do GPO, beleza? E é isso rapaziada, bom, além disso que eu vou explicar para vocês como que funciona E meu veredito que eu vou dar Eu vou explicar para vocês os 6 códigos que lançaram Que no caso vai ser 2 de SP Reset 3 de 2xRow E outro vai ser de Devil Fruit Remover Ou seja, rapaziada Para quem não está ligado O Devil Fruit Remover é uma fruta agora Para você remover sua fruta Você precisa dessa fruta, beleza? Que basicamente você come ela e você remove sua fruta Não é a Roro, beleza? Tem muita gente confundindo com a Roro É uma fruta preta Não é a Roro A Roro é um fantasma, tá? Até que bonito, eu gostei bastante do design da Roro E é isso Bom, rapaziada Agora, vamos lá no Universe Hub Para eu mostrar para vocês como que funciona E meu veredito do que eu dou Se vale mesmo 350 Robux, beleza? Bom, rapaziada Estou aqui no Universe Hub E, rapaziada, é o seguinte Vocês, quando entrarem no Universe Hub Já estou aqui na conta do Diogo Você não vai aparecer nenhuma função para vocês selecionarem o mapa Não é nenhum comando Que a rapaziada está falando, tipo E map Skype Não é isso, rapaziada Beleza? E eu só queria notificar uma coisa Que o cara falou Cala a boca seu falido Pink Sobe para vocês Não fala isso, ouviu? E, rapaziada É o seguinte Bom Não vai aparecer aqui para você A função de você mudar o mapa, beleza? Para você escolher o próprio mapa que você quer E sim quando você entrar na Dungeon Ou seja, vamos entrar agora na Dungeon Demora um pouco para entrar E já já vou dar meu veredito do que eu acho Bom Se você entrar na Dungeon Vai, basicamente Aparecer uma função Logo que você entrar Desses três mapas Beleza? Que você pode escolher Já desativou o som Porque eu acho que é bem chatinho O som que está por enquanto, beleza? Está chatinho o som da Dungeon E agora a gente acabou de conectar Vamos ver agora Para eu mostrar para vocês O que que Como que funciona, beleza? Bom Conectou aqui E, rapaziada Como vocês podem ver Daqui a pouco Vai ter uma tabela Com os três mapas Que você pode escolher Por exemplo Eu vou escolher um mapa de Skypie Beleza? Ó Choose a map Skypie Tropical Island Mysterious Dungeon Que basicamente Esse daqui é o Coliseu, beleza? Coliseu, Forest, Floresta E Skypie Eu vou aqui E vou clicar em confirmar, beleza? Diogo Rodrigo Has chosen the map Skypie Bom A gente escolheu um mapa Skypie E olha Já estamos aqui em Skypie Não tem erro Esse 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 Essa DLC Mas, rapaziada Vou dar o veredito para vocês 350 Robux Cara Por ser 350 Robux Eu acho que não vale muito a pena Porque é o seguinte Como é É Três Três Mapas Trinta e três por cento Mais ou menos Trinta e três por cento Da idzima De você cair nesses mapas Beleza? Então eu acho De um desses mapas, né? No mapa que você quer Então eu não recomendo muito Vocês Vocês Fazerem, beleza? Vocês comprarem Não vale muito a pena E rapaziada Porque é 350 Robux Ou seja Você pode comprar o GPO Quase duas vezes Beleza? Bom Recomendo você Comprar outra DLC Junta para comprar Fruit Bag Ou Private Server Que eu acho que vale mais a pena Mas rapaziada É o seguinte Não acho Que vale a pena Como eu disse Trinta e três por cento De chance De você Conseguir esse mapa E Dá para você Comprar o GPO Duas vezes Tem Tem game pass Essa não é uma game pass Necessária Que nem a Fruit Bag Beleza? Fruit Bag É uma Que você precisa É uma DLC Que você precisa Uma game pass Quando eu falo Game pass É DLC Quando eu falo É DLC Game pass Beleza rapaziada Mas é o seguinte Não compensa Não acho que compensa Muito você comprar ele Por causa que Você só seleciona Uma padadântia A maioria das frutas Hoje em dia Com esses status Com o level 425 Estão conseguindo solar Qualquer mapa Qualquer boss Então rapaziada Não recomendo muito Para vocês Comprarem Por causa que Você compre Uma game pass Melhor Sei lá Uma Fruit Bag Um server VIP Cara Eu acho Eu acho Que essas são As principais Caso Essa daqui Não é tão necessária Mas caso você Queira comprar Compre Beleza Mas eu não recomendo Acho que vocês Já entenderam Isso Rapaziada Vamos falar Agora dos códigos Para quem não sabe Lançou 3 códigos De Eu já disse no início Mas eu vou retomar Vou frisar aqui Para vocês Lançou 3 códigos Que é de 2 vezes Reroll Um de Um de DF Reset Que é o do Danube Para quem não sabe O Danube Ele é o da animação Beleza Ele que faz a animação Que basicamente Ele faz as animações Do Grand Piece Ou seja Essa asa foi construída Por ele Na verdade Quem modelou Foi o Beneri Que é o modelador E quem está fazendo As animações Por exemplo A animação de bater Com a foice A animação de fazer Water Prison Foi tudo O Esse Esse ADM Que fez o Ben Desculpa O Danube Rapaziada É o seguinte Esse é o código dele Não recomendo Ó Vamos lá Daí depois Esse 2 Teve 3 de 2 Eu já rodei Algum Em uma conta Minha Não recomendo Muito Porque Não Que não recomendo Rapaziada Bom É Eu rodei Peguei 6 humanos 6 humanos 3 códigos Eu peguei 6 humanos E também E também Tem A A 2 De Status Reset Que você consegue Resetar seus status Duas vezes Ou seja Você pode dar uma zoada Sei lá Colocar Full fruta E depois você coloca de novo Seus status normais Beleza E rapaziada É o seguinte Eu vou fazer isso Vou fazer isso Para fazer o showcase Da foice Da adaga É isso que eu vou fazer Quem tiver uma adaga Me chama privado Que eu já vou agradecer muito A foice eu já tenho aqui Para mostrar E é isso rapaziada Bom Os códigos vão estar Aparecendo aí na tela É Para vocês Para falar É Para vocês usarem Os códigos São 6 códigos Como eu tinha dito E é isso rapaziada Bom Acho que eu já tinha Que Eu já tinha que Passar nesse vídeo Já tinha As informações Já foram passadas Não recomendo Vocês pegarem O Dungeon Map Chooser 350 Robux Que eu não acho Muito bom É Foi aquela game pass Que foi anunciada Por 99 milhões Na verdade Foi anunciada Por 1 bilhão Ou 100 milhões Acho que 100 milhões De Robux Por causa que ela estava Em teste Beleza E agora está 350 Robux Foi a mesma Que tinha lá Até virou meme Lá no meu Discord Caso você não tenha Caso você não esteja Entra lá E é isso rapaziada Bom Os códigos vão estar Aparecendo agora Aí na tela E Valeus Espero que vocês tenham gostado Na verdade Valeus Falows E fui Valeu rapaziada Falou